Olha isso gente! Que delícia! Pense no bolinho úmido, fofinho e gostoso gente! Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo delicioso. É um bolo de cenoura super fofinho e prático. Em um liquidificador vamos adicionar 3 ovos, vou adicionar uma cenoura média picada, vou acrescentar meia xícara de água que é 120 ml, vou acrescentar uma xícara de açúcar, vou colocar 3 colheres de sopa de margarina, agora vou bater esses ingredientes por uns 2 minutinhos em velocidade máxima. E primeiro vamos pulsar. Pronto, já bateu super bem. Agora vamos colocar na tigela. E agora é só acrescentar a farinha de trigo. Vou começar colocando aqui a primeira xícara de farinha de trigo. Eu estou usando xícara tamanho 240 ml e vou misturar. Misturei já a primeira xícara e vou colocar a segunda xícara de farinha. E continuo misturando. Já misturei a segunda xícara. A massa fica assim. Agora vou dar uma dica super importante. Se você quer deixar esse bolo mais fofinho ainda, a gente vai colocar amido de milho. Se você não tiver amido de milho, não se preocupe. Porque sem o amido de milho, esse bolo já fica maravilhoso. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa cheia de amido de milho. Isso vai deixar a massa mais fofinha ainda. Agora misture bem esse amido de milho até dissolver todas as bolinhas. Pronto, já misturei. Agora vou colocar aqui o fermento em pó. Vou usar uma colher de sopa cheia. E vou misturar. Pronto, já misturei. A minha forma ela tem 20 cm de diâmetro. Eu untei com margarina. E vamos colocar a massa. Agora vou levar para o forno. Em forno pré-aquecido a 200 graus. E vou deixar assar por mais ou menos 30 minutos. Ou até você descolocar o palitinho e ele sair limpo. O bolo já assou. Agora vou desenformar. E olha só gente, que delícia. Agora vou cortar um pedaço para vocês verem que delícia que ficou. Nossa gente, está me dando água na boca. Porque eu sei que o bolo de cenoura é muito saboroso. Olha isso gente, que delícia. Pensa no bolinho úmido, fofinho e gostoso gente. Olha que massa maravilhosa gente. Hum, que delícia. Com apenas uma cenoura na massa, você faz um bolo fofinho e gostoso. Então é isso gente. Fazer que vocês vão amar. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative o sininho e compartilha. E comenta aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.